Chegou a hora, 12 horas e 17 minutos, vai já virar o relógio, chegou a hora da nossa Ronda Policial. Um jovem de 22 anos, 21 anos, foi executado com 4 tiros do Distrito Industrial 2. E a polícia acredita que a morte tem relação com o acerto de contas por causa do tráfico de drogas. Juscelio Paiva traz os detalhes pra gente. Pois é, Márcia, foi isso mesmo, um jovem de 21 anos, identificado como José Matheus Ventura Souza. O crime foi ontem à noite, aqui nas proximidades do Salim Castanheira, na área do Distrito Industrial 2, na zona leste de Manaus. A vítima foi executada com 4 tiros, sendo um na cabeça e mais 3 na região do pescoço. Segundo informações de policiais civis da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, o José Matheus, ontem, ele passou o dia comemorando o Natal na casa de uma tia. E chegou em casa, na área aqui do Distrito 2, por volta das 9 horas da noite. E 20 minutos depois, ele saiu informando a mãe que voltaria. Só que, por volta da meia-noite, a mãe dele foi informada da morte do filho. E segundo informações dos policiais da Delegacia de Homicídios, o José Matheus era usuário de drogas. E o crime pode ter relação por dívidas relacionadas ao tráfico de drogas. Até o momento, não tem informações sobre os executores. Eu volto com você aí no estúdio, Márcia. Obrigada, Juscelio Paiva. Imagina a mãe receber essa notícia. Passar a véspera de Natal com o filho, comemorar com a família todo o Natal e receber uma notícia como essa. Mas antes dela receber essa notícia, ela já sofreu muito. Tentando tirar o filho das drogas. Já ralou, já pediu, já implorou que ele não saísse. Quantas vezes uma mãe não implora. Não vai, meu filho, não saia, porque eu sei o que você vai fazer na rua e ele nunca obedeceu. Olha o fim. Esse é o fim de quem é o usuário de entorpecentes e não pede ajuda. Tem que ter um momento de sobriedade, um momento de serenidade para pedir ajuda e sair da vida das drogas. Porque droga só tem um fim. Você morre, tem dois fins. Ou você se liberta desse vício e organiza a cabeça e sai dessas drogas. Ou você vai preso, porque você vai virar traficante, você vai virar ladrão, você vai virar latrocida. Ou então você vai virar, você vai acabar indo para um caixão e com vela preta. Então são três saídas, né? Escolhe qual é a saída que você quer. 12h20, policiais foram baleados durante um tiroteio com um grupo armado em um barco no Rio Amazonas, no município de Tabatinga. A 1.105 quilômetros em linha reta de Manaus. Foi na última sexta-feira, durante uma fiscalização fluvial de rotina, ali na região. Eles estavam retornando para a base Anzol, quando foram surpreendidos pelos disparos de arma de fogo. Entre eles, o policial federal Francisco das Chagas foi baleado no ombro direito. O Marcos Vinícius também é policial federal. E o militar Perrone. Todos eles foram atingidos com estilhaços na cabeça e foram superficialmente atingidos, graças a Deus. Segundo a polícia, os tiros foram disparados de uma embarcação ocupada por três pessoas não identificadas. Depois desse confronto, os suspeitos seguiram, conseguiram fugir e os policiais feridos foram atendidos e não correm risco de morrer. Ainda bem, deixe esses bandidos fugirem que depois a polícia prende. O que a gente não pode é perder policial. O que a gente não pode é perder policial para bandido. Socorre o policial, recupera o policial e depois vai atrás desses bandidos. Porque bandido não tem que matar policial. Policial não tem que morrer. Se tiver que morrer, que morra o bandido, que não morra o policial. Porque o policial está ali correndo, batendo de frente com a bandidagem, batendo de frente ali, deixando a mulher em casa rezando, coitada, para o marido poder voltar, a mãe para o filho poder voltar. Aí vem o bandido que passou a vida inteira fazendo besteira, fazendo coisa errada e tira a vida de policial. Não, jamais. Recupera ali o policial e depois corre atrás. Lembrando que Tabatiga é fronteira, né? Fronteira ali com a Colômbia. Fronteira com outros países, também com o Peru, que também é traficante ali. A gente vê ali aquela rota do tráfico de drogas por aquela região. Então, não dá para o policial ir trabalhar e voltar todo quebrado, todo moído, porque o traficante está matando o policial. Ah, faça-me um favor, recupera o policial e depois corre atrás, porque eu tenho certeza que pega. A polícia está na frente. O bem sempre vence. E olha só, gente, a gente consegue a nossa ronda policial do programa. Uma mulher de 22 anos foi espancada quase até a morte dentro de um motel na Zona Sul de Manaus. Foi ontem à noite e a vítima foi encontrada por um funcionário. Ela estava enrolada em um lençol. Ela está internada em estado grave no pronto-socorro João Lúcio. Quem foi lá conferir e traz os detalhes para a gente aqui na tela do nosso programa da comunidade foi o Juscelio Paiva. É ele que conta para a gente essa história. Juscelio. Pois é, Márcia, foi isso mesmo. O crime foi no início da noite de ontem, dentro daquela pousada que fica na Zona Sul, aqui da capital. Segundo informações da polícia, a vítima foi identificada como Josseane Nunes da Costa, de 22 anos. Ela foi encontrada por um funcionário da pousada dentro de um dos quartos, enrolada em um lençol e com a cabeça bastante machucada. O funcionário, com medo, acionou a polícia militar e os PMs acionaram o SAMU, que conduziu a vítima até o hospital e pronto-socorro João Lúcio, na zona leste de Manaus, onde ela permanece internada. A polícia civil informou que o suspeito fugiu do local em um carro preto. E as câmeras de segurança aqui do estabelecimento flagraram a fuga dele. E as imagens devem ser entregues à polícia para que investigue o caso e identifique esse homem que espancou a jovem dentro de um dos quartos desta pousada. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Juscelio Paiva. Agora, estranho tudo isso acontecer, porque no sábado, uma outra jovem também foi morta, lá na 7 de setembro, na antiga Câmara, e supostamente o namorado dela é o suspeito, porque ela era garota de programa e ela foi também agredida e foi morta. Agora, a gente traz aí duas jovens mortas em dois dias, né? Em dois dias e todas duas agredidas violentamente. A gente não sabe qual foi a situação que essa jovem passou e o que foi que aconteceu dentro do quarto. Ela está em estado grave, gravíssimo, correndo risco de morrer. Nós solicitamos informações da Suzana, Secretaria de Saúde, para nos dizer qual é o estado atual dela lá no João Luz. Ainda não obtivemos resposta, mas a gente vai trazer outras informações às 5h15 da tarde no nosso Jornal em Tempo, mas é de se estranhar. Domingo eu estava de plantão e acabei cobrindo também a morte de uma outra idosa, duas idosas que morreram também em dois dias. Uma foi agredida de manhã e foi agredida até a morte. A outra foi agredida a uma da tarde, na sexta-feira, e morreu no sábado à noite. E a gente traz aí o que está acontecendo. Cadê o espírito natalino no coração desse povo? Ah, eles não têm coração. É por isso que não tem espírito natalino, né? Que são bandidos, que matam pessoas, agrediram duas idosas, minha gente. O que é isso? Guarda dentro de um banheiro, joga dentro de um banheiro, tranca, mas não agride uma idosa, um idoso. É uma covardia sem tamanho, porque não tem mais vigor físico, não tem mais força para poder reagir. É uma injustiça, é a mesma coisa que você agrediu uma criança. A idosa de sábado, que eu fui lá cobrir no domingo, que ela estava sendo velada no domingo, que morreu no sábado à noite, tinha 84 anos. É uma covardia agredir uma senhora de 84 anos. E a outra idosa tinha 83. E foi agredida, foi encontrada pelo filho de criação no Terra Nova de manhã. Estranharam que ela não abriu o mercadinho. Quando o filho chegou lá, ela estava morta, porque tinham entrado na casa dela e também tinham roubado a senhora. O que acontece na cabeça desses doentes? Para que matar? Está vendo que é uma idosa, que ela não tem condições e guarda ela lá no quarto, amarra só, mas não mata a pessoa. Que absurdo isso! Cadê o mínimo de carinho, de dignidade no coração dessa pessoa? Não tem nada! É um oco! É uma pessoa oca, que vive à base de drogas. Porque eu não tenho dúvida que você tem envolvimento com o tráfico de drogas. Isso é droga, está querendo comprar droga, por isso que faz essas maldades e faz essa desgraça toda com essas senhoras. Duas senhoras e agora duas mulheres que também foram agredidas. A polícia vai investigar e vai trazer para a gente a resposta e a gente vai trazer para você que está aí do outro lado. Vamos continuar com a nossa ronda policial. Um homem de 38 anos morreu depois de ter sido agredido por um amigo. Amigo da onça, né? Porque não é amigo. Na área do Gilberto Mestrinho, zona leste da capital. A polícia disse que eles discutiram por causa de dois reais. Juscelio, conta para a gente essa história. Juscelio. Pois é, Márcia, o crime foi no dia de Natal e foi bem aqui na rua Natal. E vitimou o vendedor de salgados, José Márcio Souza Pacheco, que tinha 38 anos. E o suspeito desse assassinato foi o próprio funcionário dele. Identificado pela polícia apenas pelo nome de Ayrton. Mas, segundo informações dos moradores aqui do Gilberto Mestrinho, na zona leste de Manaus, o rapaz também era conhecido como Rambo. A situação foi a seguinte. Segundo informações da polícia civil, os dois bebiam aqui neste lugar quando iniciaram uma discussão. E segundo os policiais da delegacia especializada em homicídios e sequestros, essa discussão foi motivada pela quantia de dois reais. Isso mesmo. Dois reais motivou uma discussão que iniciou uma briga e terminou na morte do vendedor de salgados. Nós conversamos hoje com o padrasto do José Márcio, que relatou sobre a situação. Uma discussão de bebidas, entendeu? Simplesmente ele deu um murro no meu enteado e bateu a cabeça no meio-fio e foi a óbito. E olha só, Márcio, da rua Natal onde ocorreu o crime, o José Márcio, ele morava ali naquela casa. O velório dele também ocorre na residência e, segundo informações dos familiares, ele deve ser enterrado na tarde de hoje. A delegacia especializada em homicídios e sequestros busca informações para tentar localizar o suspeito desse crime. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Juscelio Paiva. Ainda bem que já foi identificado o suspeito e agora o que a polícia procura é localizar o paradeiro dele para que ele responda ao processo criminal a que ele vai ter que responder. Lembrando que, na realidade, ele não quis matar, ele bateu e foi uma lesão corporal seguida de morte. A polícia vai investigar e vai tipificar direito essa conduta dele aí. Nosso programa da comunidade está chegando ao fim, 12 horas e 29 minutos. A gente vai encerrando aqui o nosso Agora Amanhã. Tem mais a partir das 10h50. Lembrando que tem na minha casa agora com o Emerson Santos, que vem lá do Santa Luzia, bairro de Vanessa, né? Mas ninguém vai lá na casa dela não, porque ela não vai ganhar presente não. Quem vai ganhar é o telespectador do programa da comunidade. A gente encerra por aqui em Zona Sul, na minha casa agora. Amanhã tem, vai estar aí, hein? Com presentes do Salmo 91. Beijinhos e até amanhã.